Nem é preciso dizer que é importante seguir as práticas recomendadas e as diretrizes da fabricante para obter o máximo de suas baterias. Vamos comentar algumas dicas presentes no guia de baterias da própria DJI. Primeiramente, leia e siga as instruções em seu manual do usuário. Esses documentos são repletos de informações importantes sobre o uso da sua bateria. Atualize sempre o firmware da sua bateria. Você deve sempre possuir as suas baterias na mesma versão de firmware do drone, de preferência com o firmware oficial mais recente. Cuidado com temperaturas extremas, pois são o pior inimigo de sua bateria. As baterias dos drones não devem ser usadas, carregadas ou mesmo armazenadas em temperaturas além da faixa recomendada pelo fabricante, contidas no manual do equipamento. Utilize sempre o carregador original. As baterias da DJI são construídas para se comunicar com esses carregadores. Por esse motivo, sempre use um carregador oficial da fabricante. Caso aconteça algo, o equipamento não terá sua garantia. Carregamento frio Para cuidar melhor das baterias, é recomendado aguardar até que elas voltem a uma temperatura interna aceitável antes de carregá-las. E o armazenamento da bateria? A temperatura ideal de armazenamento para as baterias da DJI é entre 22 a 30 graus. O armazenamento dessa faixa pode ajudar a minimizar a perda da vida útil. Sempre armazene as baterias em um local bem ventilado, longe da luz solar, direta e de fontes de calor. Remova as baterias do drone ao armazenar e não deixe as baterias molharem. E por fim, o descarte seguro. O uso adequado das baterias permite cerca de 200 ciclos de carregamento antes que ela perca o seu uso. A aposentadoria das baterias com base na contagem de ciclo é um indicador difícil de avaliar, pois não existe um padrão sobre o que define um ciclo. Para uma bateria da DJI, é sempre que a bateria for carregada. Também é importante procurar por quaisquer outros problemas que possam estar presentes, como inchaço visual, vazamento ou dano, terminais tortos, uma notificação ou aviso no aplicativo sobre danos à célula da sua bateria ou descarga excessiva, quebra ou mesmo impacto forte. Agora que você já sabe algumas dicas sobre as baterias dos drones, comenta aí! Já deixa seu like para validar o conhecimento e ajudar o conteúdo a alcançar mais pessoas. Até a próxima!